Meu nome é Paulo, eu sou formado aqui na FDSM, na turma de 2007. Me formei aqui no mestrado, na turma de 2015 e 2016. E tenho muito orgulho de ser filho dessa instituição, porque o mestrado agregou para a minha carreira, eu sou advogado, uma forma requintada de trabalho. Com as técnicas que eu aprendi aqui, técnicas de pesquisa, carga doutrinária que foi absorvida aqui, me ajudou muito no desempenho da minha função. Agregou muito para a minha carreira. Em termos de estrutura, aqui no mestrado, realmente é bem diferenciado. O espaço é muito bom, existe muito conforto durante as aulas. Professores têm excelente formação, com bastante carga teórica, muita disponibilidade de acesso. Os orientadores nos dão muito respaldo durante a dissertação. E recomendo para todos que têm interesse em evoluir na carreira, buscar uma veia acadêmica na sua carreira, o mestrado da FDSM. Legenda Adriana Zanotto